Informações ainda colhidas pela Polícia Civil, a família da criança, que se chama Francisco Antônio, tem dois anos de idade, veio aqui para o Residencial, aqui na Rua da Lagoa, é uma rua principal que existe aqui nesse Residencial, na casa de um parente, onde também é um bar. Foi nesse bar que fica aqui, nesta rua, que tudo aconteceu. Bem, segundo o relato do pai, o senhor Francisco, para a Polícia Civil, o portão da casa, dessa parente, estava meio aberto, que é um bar, a criança saiu para fazer xixi, foi nesse momento que dois homens passavam e fizeram disparo. Ele disse que só ouviu dois disparos, mas os vizinhos disseram ter ouvido mais disparo. Foi aí que um desses disparos atingiu a região frontal, ou seja, a testa da criança de Raspão. Ela foi levada para a unidade de pronto-atendimento aqui de Codó da UPA, da UPA ela foi levada para o HGM. Esta aí já é a ambulância que trouxe a criança junto com a família até o HGM. Bem, esse é o momento que a mãe sai com a criança já voltando para a UPA. E essa pequena imagem aí já é do pai, que estava acompanhando já a família. A criança, a Francisca Antônia, voltou para a UPA, como já falamos, e por motivo de segurança, eles conseguiram levar imediatamente a criança de dois anos, a Francisca Antônia, para esse hospital que vocês estão vendo aí, que fica na cidade de Presidente Duta, para fazer mais exames, mais detalhados, já que a bala, um dos projetos, passou de raspão. Nós conversamos com o sargento R. Barbosa, que falou para a gente desse acontecido, e ele pede ajuda da população para que possa identificar aí as pessoas que passaram e fizeram esse disparo. Passamos até o local, fizemos informação e começamos a fazer diligência no intuito de capturar esses dois elementos. Infelizmente não foi possível, mas nós conseguimos identificá-los dois, pegar endereço, e conseguimos apreender três veículos usados nessa ação criminosa. Já é costume desses elementos, criar rixas entre eles, por besteira. Às vezes se trata nem de tráfico de droga. Eles simplesmente estão bebendo em um determinado local e arranjam confusão lá no local, e de lá já começa uma rixinha entre os dois, que gerou nessa situação aí. A gente pede até para a sociedade colaborar com a gente, quando isso acontecer, quando observar pessoas suspeitas, que entram em contato com a polícia, através do copom ou do WhatsApp da polícia. Se nós tivéssemos tido essa informação cedo, talvez a gente tivesse evitado essa situação. Nós tentamos falar com algum parente da criança, eles pediram para que não quiseram falar, mas confirmaram para a gente que a criança ainda permanece no hospital. Lembrando que, como o pai disse, vieram desse povoado Sabiazal para a casa desse parente, e de repente houve esses tiros. Bem, nós também agora acabamos de receber essas imagens, essas imagens aí, segundo a polícia, das motocicletas que estavam com os suspeitos que passavam aqui no local. Já se sabe que os suspeitos estavam participando de um aniversário na zona rural de Codó, já tinha passado aqui no finalzinho da tarde, procurando talvez o seu desafeto. A polícia acredita que esse desafeto estava nesse bar. O proprietário é parente da família da criança, e ao ver o desafeto, os homens que andavam nessa moto, que já foram identificados pela polícia, fizeram aí os disparos. Nós voltamos com você ao estúdio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.